Música As comissões de cultura e de trabalho da Lerge se reuniram para discutir a proposta que cria no Estado o título de Mestre da Cultura e Material, voltado a cidadãos que tenham conhecimentos ou técnicas para a produção e salvaguarda da cultura tradicional popular fluminense. Entre elas, o projeto destaca a Folia de Reis, o Jongo, Capoeira e as Cirandas. Para ter direito a receber a honraria, o interessado deverá ter que comprovar que reside no Rio de Janeiro e que tem participação efetiva em atividades culturais há mais de 20 anos. O título de Mestre da Cultura e Material ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e poderá conceder aos intitulados um auxílio de, no mínimo, um salário mínimo, desde que seja comprovada situação de carência. Ainda segundo o projeto, uma comissão especial deve ser criada na Secretaria para analisar os pedidos e conceder os títulos que deverão ser atualizados a cada dois anos. As nossas autoridades, as nossas elites, os nossos governantes, para eles não enxergam, eu não sei, o cacaolho que tem na vista deles para não enxergar a importância não só nisto que eles conseguem mostrar como riqueza cultural, como também tem aí todo um viés de caráter econômico que não é desprezível de forma alguma para a economia do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade do Rio de Janeiro. Representantes do IFAM e do INEPAC, Institutos de Preservação Históricos e Culturais, se mostraram favoráveis ao projeto, mas ressaltaram que para dar efetividade à proposta seriam necessários recursos que, no momento, ainda dependem de articulações políticas. A SESEC está aberta, a ideia é boa, queremos fazer, vamos fazer, nós dependemos, sim, de orçamento e planejamento para executá-la. Se essa PL for aprovada ainda no ano de 2021, possivelmente em 2022 não vai ter a verba acordada já com planejamento e orçamento. Então, para que ela tenha efetividade, vai demandar essa articulação política ainda no âmbito do Poder Executivo. Autora do projeto e presidente da Comissão de Trabalho da LERJ, a deputada Mônica Francisco, falou sobre a importância da proposta, que é fruto de uma construção coletiva. Esse projeto também prevê que, para além da concessão de título, de mestres do patrimônio cultural e material, também que haja preferência nos editais da Secretaria Estadual de Cultura e que os mestres ou as mestras que comprovarem dificuldades ou incapacidade sejam alvo de um auxílio financeiro. Então, nesse tempo de pandemia, numa redução total da possibilidade dos fazedores e fazedoras de cultura, um projeto como esse é fundamental.